Lindo a catedral Cara, é muito gigante Olha o tamanho dos flocos de neve Nossa Olha os carros como estão Uh, calorão Lindo, lindo, lindo Meu Deus Olha Chique Olha essa catedral aqui muito linda Nossa, olha quanto floco Eu amo frio Aqui também na frente Da catedral Deixa eu tirar uma foto aqui Linda Cara, é muito lindo Essa catedral não é católica Não é nada, era, foi católica Depois veio meio muçulmano, protestante É, tá sim Muito bonito Nossa, neve tá caindo forte Olha Chique, bacanizado Vamos dar uma olhada ali de cima Do murão Que a gente vai conseguir ver melhor Aqui também tem um Mais uma Parece um museu Alguma casa para o que há Alguma coisa assim Muito bonito Jardboard O caminhoneiro Comendo neve pela boca aqui Nossa, agora começou a ventar Meu caramba Nossa, muito legal Olha lá Refletido na luz Uh, calorão Vamos ver aqui de cima O centro Tá todo coberto de neve As casas estão Ficando cobertinhas de neve Olha só Muito lindo Vamos tirar umas fotos Chique, bacanizada Olha só Que lindo Olha Ali Vladimir A loja de armas Que você queria saber Tem armas antigas Muito legal aqui Olha os telhados Como estão ficando Maravilhoso, né Bacana, galera Olha as árvores Como estão ficando Muito bonita, né É muito gigante Essa toa Ali, ó Eu tô ficando cobertinho De neve Caramba Olha Show de bola, hein Isso que eu não tô Com uma veste preparada Agora tô ficando Cada vez mais forte Tá cobrindo tudo Muito bonito Fazer umas fotos Tá cobrindo tudo Tchau 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 Obrigado.